Fala galera, fala Vascaíno, fala Vascaína, vamos lá para mais um vídeo, esse vídeo a gente vai ser breve, para a gente falar um pouco sobre o Vasco da Gama. Vamos falar sobre a paralisação, sobre a Copa Mercosul, Campeonato Brasileiro e também sobre uma declaração que o Roberto Dinamite deu hoje. Com relação a essa paralisação, a previsão para voltar ao futebol deve ser em maio. Alexandre, isso está repetitivo, está chato. Hoje teve uma novidade. A novidade é que tem uma proposta na CBF, esta proposta foi aceita pela maioria dos clubes brasileiros, de fazer o Campeonato Brasileiro já a partir de maio com os portões fechados e com sede única. Os médicos que integram os clubes brasileiros mencionam que seria melhor não ter viagem, fazer as competições todas com sede única. Com isso, o Campeonato Brasileiro deverá ser disputado em São Paulo, como única sede. Os principais estádios de São Paulo e do interior paulista iriam receber os jogos aí do restante das equipes do Brasil. Até maio, tudo indica que terá futebol, porque se não houver, vai ser desmanche em equipes maiores, em equipes pequenas. A gente já tem visto já esse desmanche acontecer. Então, possivelmente, o Campeonato Brasileiro com sede única lá em São Paulo. Eu não entendi a escolha pela cidade de São Paulo, uma vez que é o estado mais afetado com esse problema do coronavírus. Enfim, essa paralisação atinge não apenas o Campeonato Brasileiro, como a Copa Sul-Americana. A gente já tinha falado aqui no nosso canal e ficou mais eminente ainda hoje a possibilidade da Copa Sul-Americana ser cancelada no ano de 2020. Isto porque as fronteiras estão fechadas e obrigatoriamente deverá ser com sede única. Então, há grande perspectiva aí para que a Copa Sul-Americana seja cancelada nesse ano de 2020. Enquanto há essa paralisação, o Vasco tenta colocar a casa em dia, o Vasco tenta ajeitar as questões de salário, agilizar o processo de conclusão do Colégio Vasco da Gama e do CT. Essa questão salarial é o mais importante, porque os atletas terão que sentar com os clubes para poder verificar como que vai ser. os clubes querem fazer um acordo, mas tem salários aí pendentes de janeiro, de fevereiro, na maioria dos clubes brasileiros e tem que ter um diálogo para ver o que é melhor para os clubes e também para os jogadores. E o Roberto Dinamite, ele mencionou que não virá como presidente do Vasco da Gama. Roberto Dinamite, que tinha dado uma entrevista lá na Fox, deixando a entender que poderia pleitear um cargo na política do Vasco, o mesmo descartou, jogando por terra essa possibilidade. Meus amigos, hoje às 21h30 a gente vai fazer a live lá no canal novo. se inscreva, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para todos participarem. Valeu? Abraço a todos, Vasco neles, estamos juntos. Valeu!